Eu quero, primeiramente, justificar minha presença aqui na audiência pública, seu presidente, tá? Mas eu quero relatar aqui que, inclusive, ontem, mais um vereador Maia junto, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estivemos presente com o presidente da ESMOB, o senhor Céreo. Estamos alternados sabendo das dificuldades que esse projeto também tem e nós vamos para idear para que seja o melhor possível para todos. Eu quero relatar aqui também, senhor presidente, como a gente fala e deixar aqui o meu sentimento a todos os familiares, esses jovens que veio a partir desse mundo e dizer que eu estive quinta-feira e sexta-feira numa capacitação do conselho do DELAR e eu quero deixar aqui um pedido para essa Casa de Lei, que já tivemos outra situação, mas o CMDC ainda não foi possível, mas nada mais justo que essa Casa de Lei, a Casa do Público, trazer para que essa engrenagem funcione de verdade. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, o Dr. Ocordor Freire, M. Exª, está muito bem, que nós dependemos não só de um óbvio, nós dependemos da Polícia Civil, da Militar, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Educação, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do CREAS, do CRAS, do CMDC-A, do CAPS, do SEMAS, outros conselhos setoriais, do Conselho Tutelar, o Juizato da Infância e de Unitude, para que as políticas de programa de sócio-educativo, a reacontecer da mesma forma, a política de garantia do dito convívio familiar, política de programa de apoio e proteção à família, política de programa de orientação de pais e responsáveis, política de programa de rejeição em conta turma escolar, política de programa de tratamento para a droga adição, droga adição, droga adição, droga adição. É uma droga até para falar. Senhor Presidente, eu quero pedir à Vossa Excelência, carinhosamente, que essa Casa de Lei possa convidar toda essa entrenagem para que a gente tenha uma reunião interna, e pode essa reunião ter audiências públicas, para ser detalhada para a população. Só assim, Senhor Presidente, vai funcionar o direito da criança e do adolescente, para os jovens e todos esses casos que estão acontecendo, vai enrolar a tudo. E é importante, a Javis, que eu lembro, Senhor Presidente, quando eu esteve aqui, a reunião da Segurança Pública, o doutor Rodolfo Sá, muito bem, caminhou muito bem, inclusive eu nunca vou esquecer do promotor, doutor Rodrigo, do promotor, na época em que a gente estava aqui, que fez um bom trabalho, que sentamos aqui com todas as áreas, todo o segmento, para que a gente pudesse engrenar as coisas e andar. Realmente, foi dessas reuniões, melhorou. Então, e mesmo na mesma forma, a gente poder, sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, precisamos dessas engrenagens, está todas mais funcionando. E também, ela está aqui na última sexta-feira, tive um prazer de estar no Quartalhão da Polícia Militar, onde foi entregue mais oito autopatrulhamentos e uma VTR para a medicina e para contribuir, já fiz, nós sabemos que o motopatrulhamento tem eficiência, rapidez, agilidade e ainda teve capacitação para mais de 26 policiais atuando nessa área. Então, desde o momento, só isso, senhor presidente, muito obrigado a todos e que Deus abençoe a nossa cidade a todos. Muito obrigado, colega.